Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Um novo plano de ação vai ampliar o atendimento às crianças diagnosticadas com cardiopatia congênita, que é uma anormalidade na estrutura do seu coração presente antes mesmo do nascimento do bebê. A ideia é aumentar em 30% o número dos procedimentos pediátricos no SUS. Mãe de uma adolescente nascida com uma má formação no coração e diretora de uma associação de assistência à criança cardiopata, com atuação em todo o Brasil, Janaína Souto se emocionou ao falar das novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de jovens pacientes com problemas cardíacos. Eu agradeço toda a atenção que o Ministério da Saúde deu, porque me senti cidadã comum, influenciando dentro do Ministério da Saúde, para que hoje a gente consiga isso aqui. Não tenho a ideia de que vai se resolver amanhã, mas estou muito esperançosa de que muito em breve essas filas diminuirão e eu não verei mais notícias de que o Distrito Federal tem 85 crianças esperando, que morreram 90 crianças na fila do CNHAC. As mudanças comemoradas por Janaína fazem parte do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, apresentado a médicos e representantes de hospitais e de pacientes pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. Entre as novas diretrizes, uma das mais importantes é o aumento em mais de 75% do orçamento para cirurgias em crianças e adolescentes com problemas cardíacos. O volume de recursos, que hoje é de pouco mais de 52 milhões, chegará a 91,5 milhões de reais, o que vai contribuir com a ampliação do número de procedimentos de 9.200 para 12.600 por ano. Com esse reajuste nos repasses, a meta é atender todas as crianças com menos de um ano de vida que precisam operar o coração. De acordo com o ministro Ricardo Barros, esse e outros aumentos de recursos só são possíveis por causa da política de austeridade e gestão adotadas pelo Ministério. Nós só estamos podendo atender porque fizemos uma gestão austera, economizamos 3,5 bilhões de reais nesse período de gestão, e com isso estamos podendo atender a várias demandas, porque toda essa economia é para ampliar o acesso e o financiamento do SUS. Tudo é reinvestido no SUS. Isso nos permitiu vir hoje aqui e aumentar em 40 milhões de reais por ano o financiamento de cirurgias pediátricas de cardiologia. Foi feita também uma mudança na forma de pagamento desses serviços. Antes, os repasses eram realizados com base no teto do valor de procedimentos de média e alta complexidade. A partir de agora, o custeio será feito pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que vai garantir o pagamento extra de todos os procedimentos realizados, uma forma de estimular o aumento do atendimento. É um plano que paga por procedimento, é um plano que exige contrapartido do serviço, porque eles têm que produzir para receber, que está absolutamente monitorado. Os serviços que não cumprirem meta não receberão mais os recursos e nós poderemos, a partir daí, ter a certeza da produção dos serviços. Para quem luta em busca de apoio e melhora no atendimento para os pacientes, as novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de cardiopatias congênitas vão ajudar a salvar vidas. A cardiopatia congênita é um diagnóstico muito grave? É, mas não é letal, não é o fim. Existe tratamento e existe solução, desde que seja feito no tempo certo. Minha filha teve atendimento, hoje tem 15 anos, está de férias em Recife, viaja sozinha, tem vida normal. E eu quero isso para as outras crianças do meu país. O governo vai iniciar um programa de capacitação de agentes de inclusão digital para atuar nos mais de 6 mil telecentros espalhados pelo Brasil. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A informação ao alcance de um clique. É assim que esses estudantes entram em contato com a rede mundial de computadores. Eles moram em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília, e usam o telecentro que funciona na biblioteca. O E-Sirley é assíduo frequentador do espaço, onde estuda para concursos. Minha rotina semanal aqui é de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até as 10 da noite. Dá para assimilar muito, porque em casa você tem muito desvio, né? Você aparece alguma coisa para fazer, uma coisa ou outra, que sempre te tira do foco do estudo. E acaba que dentro da biblioteca você tem um monte de espaço local aqui, que você fica bem concentrado. O telecentro foi criado em 2004. No ano passado, os 16 computadores do espaço prestaram mais de 12.500 atendimentos. Por mês, em média, 1.800 pessoas passam pelo local. E para fazer tudo funcionar, esta monitora já fez seis cursos voltados à área de informática, gestão e relacionamento interpessoal. Tem pessoas que chegam e falam, olha, eu preciso acessar um site, eu não sei como fazer. Ah, eu estou com uma imagem lá e eu quero colocar ela num documento, num trabalho escolar, que já aconteceu muito. Eu preciso da sua ajuda. A gente vem, dá todo o suporte, ensina como é que faz. Experiências como a da monitora Roseli vão se multiplicar pelo país. O governo vai iniciar um programa de capacitação para mil monitores. A meta é que eles se tornem agentes de inclusão digital e trabalhem nos cerca de 6.500 telecentros que existem no Brasil. Neste segundo semestre, o governo vai selecionar os telecentros interessados em participar do programa, que vão indicar os agentes. Eles vão ter 400 horas de curso, divididas em 10 meses, a partir de janeiro do ano que vem. 95% do curso vai ser à distância, a partir de conteúdo definido por 7 institutos federais de ensino superior. Por mês, os alunos selecionados vão receber uma bolsa de 400 reais. O investimento é de 2 milhões de reais neste ano e 6 milhões de reais no ano que vem. Além de realizar a gestão dos telecentros, o programa também vai incentivar os agentes de inclusão digital a criarem projetos para as comunidades atendidas. Esse monitor tem que ser capaz de não trazer de fora uma proposta a ser colocada para a comunidade, mas muitas vezes, sabendo das possibilidades que estão hoje na internet de cursos, dos mais variados meios de acesso ao conhecimento, ser capaz de ajudar a comunidade a desenvolver um projeto local. Eu vejo que o espaço da biblioteca dá muito mais um espaço para a pessoa vir estudar, para querer tentar algo mais, querer crescer na vida. Essa edição termina aqui. Todas as reportagens você confere em nosso canal no YouTube ou em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho